Elisane tá perguntando, o que fazer quando a cliente manda uma imagem de amigurumi e pede um igualzinho? Elisane, vai atrás daquela receita, tu explica pra ela, né, a situação e dá uma pesquisada naquela receita, se tu encontra a receita, porque se tu encontrar a receita, tudo bem, né? Às vezes a receita até é gratuita e tu consegue fazer. Se ela for uma receita paga, vê o quanto custa aquela receita paga, se valer a pena pra te embutir esse custo da receita, porque tu vai poder replicar ela, depois é quase como comprar uma agulha, né? Compra a receita e atende o desejo da tua cliente. Caso isso não seja possível, ou tu não conseguiu achar a receita, não existe a receita à venda, ou tu acha que o investimento é muito alto, de repente é uma receita gringa e, sei lá, tá em russo, e aí tu não vai conseguir, né, traduzir a receita em russo pra conseguir tecer, explica pra ela essa situação das receitas, que tem artesãs que criam, e dá opções, por exemplo, ela te mandou uma foto de uma ovelha, tu vai lá e busca uma ovelha que tenha sentido pra ti, que seja fácil de fazer, ou que tu já tenha receita, ou que seja, sei lá, de uma revista que tu já tem, ou que seja, então, de uma artesã que tu consegue comprar, então vai lá e dá essas opções pra ela, dá print dessas fotos dessas outras receitas de ovelhas e mostra, ah, infelizmente essa não tá disponível pra venda, essa receita aqui que foi criada por uma artesã, mas eu tenho mais essas opções aqui de ovelhas, quais delas que tu gosta mais? Essa aqui é muito fofa por isso? Essa aqui é... e aí tu discorre daquelas, levanta vantagens daquelas que tu tá apresentando pra ela, porque às vezes ela viu aquela, nunca viu nenhuma outra ovelha, e muitas vezes ela vai gostar muito mais daquela peça que tu tá oferecendo pra ela do que simplesmente daquela que ela achou por aí, tá? E ela vai te valorizar e vai te... se for uma pessoa séria, né? Vai te valorizar e vai te respeitar por tu não estar fazendo uma coisa que tem direitos autorais, né? Não, olha, não trabalho assim, eu trabalho trabalho sério, eu só faço as peças que eu posso comprar as receitas, não dá pra fazer assim, dessa forma, né? E se tu ainda conversou com ela, como eu já te expliquei, quando ela veio te pedir a encomenda, tu sabe qual é o objetivo dela com aquela peça específica, então tu vai mais, de maneira mais certeira ainda, selecionar essas outras peças possíveis, alternativas pra apresentar pra elas, pra ela e aí não tem erro, tá? É venda certa, tu consegue fechar o pedido.